Ela falou que gosta de fuder escutando trap Ela tá brisando na voz dos one Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns back Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns back Ela falou que gosta de fuder escutando trap Ela tá brisando na voz dos one Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns back Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns back Ela brisa no meu trap, no meu swag Pisa nos cordão, na voz dos moleque Sempre quem me vê, colhe, acende um back Onde quer que eu colhe, elas reconhecem Sempre quer tirar foto, depois manda no snap Quer ir embora comigo, sabe que nós é o check Falou que quer transar comigo, ouvindo essa track Fumar uns baseado e mexer pra tomar no check A vozada me olhando, só querendo uma brecha Eita que menina esperta Vendo o bonde da favela, tá na zona só esperando Vou chamar no fim da festa Pra gente fumar um canque e depois ir pra favela Eu vou te levar comigo, tudo corre no sigilo Ela falou que gosta de fuder escutando trap Ela tá brisando na voz dos one Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns back Ela falou que gosta de fuder escutando trap Ela tá brisando na voz dos one Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns back Gosta de dançar, gosta de dançar e de fumar uns back Ela falou que gosta de fuder escutando trap Ela tá brisando na voz dos one Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns back Ela falou que gosta de fuder escutando trap Ela tá brisando na voz dos one Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns back Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns back Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns back Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns back Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns back Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns back Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns back